Olá, hoje a gente vai responder a pergunta do Daniel Cardoso que diz o seguinte, se possível fosse, gostaria de me especializar em Libras, mas às vezes chego a pensar que Libras é um meio que um dom ou alguma capacidade inata, sei lá, acabo de aprender um sinal, no outro dia quando vou repassar, cadê? Como é mesmo? Isso é terrível, dá uma frustração. Então, a pergunta é, aprender Libras precisa de ter um dom? E, bom, meu nome é Matos Barreto, este aqui é o meu sinal, sou cofundador do Instituto Libras e Escrita, cujo sinal é este aqui, e autor do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Bom, a pergunta do Daniel é uma pergunta extremamente coerente, afinal de contas, você deve conhecer várias pessoas, talvez seja uma dessas pessoas, que está aprendendo Libras aí, que está estudando Libras há, sei lá, quantos anos, e não sabe patavina de nada de Libras. Tem muita gente que interage comigo, manda e-mail, Matos, estou desesperado, estou fazendo com os de Libras aqui, ali, acolá e tal, não aprende jeito nenhum. É um dom? Tem muita gente me perguntando, então a pergunta do Daniel aqui é muito coerente, porque tem gente que acha isso também, e particularmente lá atrás, eu também achava que era um dom especial, aprender Libras, um ser iluminado aprendia Libras, e os demais mortais não aprendiam Libras. Não, não, não tem nada disso. Existe sim inteligência linguística. Naquela teoria de múltiplas inteligências, me fugiu o nome do autor agora, ele diz que você tem vários tipos de inteligência, inteligência motora, inteligência musical, inteligência linguística, vários tipos de inteligência, são sete ou oito, se não me engano. E, de acordo com essa teoria, mais e mais pessoas, ou um grupo específico de pessoas, tem facilidade de aprender ou de adquirir idiomas mais do que outras pessoas, ou seja, mais do que os meros mortais como eu e você, ok? No entanto, somente ter essa habilidade, essa capacidade inata, esse talento, essa inteligência, é o suficiente? Claro que não, o cara não vai aprender Libras ou qualquer outra língua do nada, o cara tem que estudar, da mesma maneira ele tem que estudar. Ele pode aprender mais rápido, estudando certo ou errado, ele vai aprender rápido. No entanto, nós, meros mortais, precisamos de aprender como estudar a Libras, percebe? Então, se o Daniel está dizendo aqui que ele esquece os sinais, é porque, muito provavelmente, ele vê o sinal, mas não fixa. E ele não fixa, porque existem fatores, existem coisas externas, muitos fatores externos mesmo, e fatores internos que bloqueiam a nossa aprendizagem. São muitos fatores. Por exemplo, aqui no canal eu já gravei uma série de vídeos sobre os seis erros mais comuns de todo aprendiz de Libras, ou que todo estudante de Libras comete. Eu gravei uma série sobre aprendizado de novos sinais, como você aprender sinais técnicos, são várias séries que tem aqui. No entanto, tem uma aula especial aqui embaixo, que eu ensino como você memorizar sinais de forma fácil, inteligente, intuitiva, às vezes, no primeiro contato que você tiver com o sinal. Tem o link logo aqui abaixo, você pode clicar lá, colocar o seu e-mail, você vai receber gratuitamente lá no seu e-mail, ok? E uma dica extra que eu dou aqui é a seguinte, quanto mais você pensa que é uma capacidade inata, que é um dom especial que as pessoas têm que ter para poder aprender a Libras, mais você demora a aprender, ou menos você aprende. Isso mesmo. É como se você rotulasse, todo mundo que aprende Libras tem esse rótulo aqui, como eu não tenho, eu não vou aprender, percebe? Seu cérebro vai alimentando essa ideia, isso vai bloqueando a sua aprendizagem, ok? Então, respondendo, resumindo, Libras não é dom, aprender Libras não é dom, quem trabalha com Libras não tem dom, ok? Não é algo divino e especial que a pessoa tem, ok? O que a pessoa tem é esforço, técnica, estratégia, um método por detrás, algumas pessoas têm habilidades especiais, que é a inteligência linguística, segundo essa teoria que eu expliquei, e também existe um fator de, os fatores externos ou internos que podem avançar sua aprendizagem ou bloquear sua aprendizagem, e isso é assunto de outras aulas que eu já gravei aqui no canal, em especial dessa aula que eu deixei o link logo aqui abaixo desse vídeo, ou mesmo aqui acima, depende de onde você está vendo aí essa aula. Daniel, muito obrigado por sua pergunta, ou, se você não é o Daniel, mas está me assistindo aqui, muito obrigado por você interagir aqui no canal, clicar, se inscrever no canal, já está inscrito, né? Eu acredito. Também você clicar, dar o seu like e deixar o seu comentário. Gente, vocês não imaginam a felicidade que eu fico quando eu leio um comentário. Tem comentário de gente reclamando, tem gente elogiando, a maioria das pessoas estão elogiando, estão parabenizando o meu trabalho. Em breve eu vou gravar um vídeo para vocês, agradecendo pessoa por pessoa que tem interagido comigo aqui no canal. De coração, muito obrigado. Se não fosse você aqui comigo, a sua interação, não faria o mínimo sentido estar aqui com você. Abraço, te vejo em nossa próxima aula. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.